Eu quero saber o que é Sexo Sou 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 Chupar um Cui Pais Alegre Comer Alegre Comer Vagina Porra Um tabaco bem massa pra gente Um tabaco bem massa pra gente Um tabaco bem massa pra gente Sua não Chupar um cu e pá e não sei o que E transar mesmo A sua tá demais fudida Eu quero nem saber Nessa porra Um tabaco bem Meu cu E olha na Esperta estava esperando É hora de 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 Você fica Mais a corde mais a parte do O 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 A expectativa é grande, o terceiro batalhão de patrulha de choque vai tentar, onde que vai tentar? Ah, pororoc, olha lá, olha lá, ah, olha lá, olha lá, ah, olha lá, ah, bopo, pica. Muito bem, muito bem, senhores. Paulo Haga! Essa dança muito louca é essa dança. No centro de São Paulo, que funciona de noite, com travesti, mas e mulheres, por andar, é um prédio, imagina, olha aqui pra mim, imagina um prédio grande, tá lá, pra todo mundo. E a fotografia é pra globo colocar. Nacional é pueta. Eu sabia! Quero 40 dias pra treinar, pra entrar na pavela, olha lá, nheita. Pra entrar na pavela, olha lá, nheita. Nosso que é do presidente, diz que não é com ele, não é comigo. Tem negócio de segurança? Assitiva. A favela continua ocupada pelos policiais. Atenção tomou. O morro do alemão nas... Com mais ideia... Não!